Meus seguidores, lembra da tartaruguinha novinha na cena que eu gravei? Tô aqui no Aquário Paraíba Tem uns aqui bem grandes Tem a tartaruga de peixe que vem ali E tem a oliva porque é branquinha, tá ali ó Essa daí já tá ali O órgão que pega assim, depois que ela passa pelo lixo e fica machucada Aí traz pra cá, eles cuidam e depois soltam na natureza se der Porque alguns não conseguem voltar Tem que viver num espaço desse, é o maior né Um espaço maior, elas soltam as pessoas sendo reabilitadas Olha a luz aqui ó É muito bonita E a cabeça e o quarto da tartaruga de peixe Pela quantidade de gatas E ali tem uma tartaruga verde que infelizmente morreu por causa do quarto E aqui são ovos de mentira ó E as tartaruginhas subindo E aí algumas espécies Ali tem uma tartaruga verde, o plástico de lua E ali tem uma verde bem velha Mas morreu infelizmente por causa do plástico Devia ser muito bonita E aqui tá as duas E daqui a um tempinho Vamos voltar com a natureza Vamos voltar com a natureza E aí Podem ver que o casco é diferente Olha Olha A outra tem uma ponta no final do casco, essa eu não sei E o nariz dela ó Ela não respira dentro d'água Respira fora Respira fora Tanto novinha com tanta... Ela se alineja de álbuns Olha O casco é diferente da outra Ela tá via Olha Ela tá lá embaixo Pode ver que a cabeça é diferente tem as marcas, ela tá vindo pra cá agora, ó, ó um pouquinho no cacho que essa tem, a outra não tem, ó, a outra não tem isso no cacho, esse foi o vídeo, venha ver esses animais velhos, tá certo, tchau, deixa o like e ativa o sininho, pra vocês não é nada, mas pra mim me ajuda muito, tchau.